Vida na Roça recanta o sucesso. Somos de Castelo, interior do Espírito Santo, de onde compartilhamos com vocês o nosso dia a dia. Bom dia, meu povo! Gente, hoje o dia não está tão feliz, porque eu quero contar para vocês, eu divido tudo com vocês, a minha vida. Então, eu fiquei fora do recanto uma semana. Não sei que dia que a Elisângela vai poder postar esse vídeo, porque a gente não faz o vídeo no mesmo dia, gente. Nossos vídeos são gravados, entendeu? Então, nós estivemos fora daqui uma semana, porque, infelizmente, mais uma perca na minha família. Foi-se a minha irmã. Dá um tempo aí, marido. Nós éramos em oito. Aí morreu sete mulheres e um homem. Aí o meu irmão foi. E agora foram as minhas irmãs também. Agora nós ficamos em quatro. Somos quatro irmãs só agora. Então, gente, isso dói, mas é a realidade. É o que eu quero mostrar para vocês. Que a vida da gente, ela muda num segundo. É assim, ó. Um estalar de dedo. Gente, a gente estava aqui, tão feliz. Filmando nossas flores. Nosso dia a dia. E, de repente, eu tiro a notícia. Que mais o meu irmão me demora. E hoje, eu estou mostrando para vocês a nossa volta para o recanto. Nosso dia a dia. Aí a gente chega, gente. A gente que mora na roça. Olha como que é. Marido, mostra a varanda. Nós acabamos de chegar, gente. Olha só. Muita poeira, né? Isso. Sujeira. Isso é normal. Isso faz parte. Não, ali, mostra a gente. Aqui, gente, dorme os morcegos, ó. Não é que dorme. Eles posam ali, ó. Aí eles fazem cocô no chão aqui, ó. Tá vendo? Olha a sujeirinha que eles fazem aqui, ó. Aí, gente, além de mostrar para vocês o nosso dia a dia. Que eu adoro dividir com vocês. Também eu mostro como é difícil a vida na roça. Você sai aqui, ó. Por um dia ou dois e fica tudo assim, tudo sujo. Mas não tem problema, não. O céu de menos. Vai chegar e vai limpar, né, Marido? Com certeza. Você vai me ajudar. Ele me ajuda muito, gente. Nós vamos limpar. E também tivemos mais uma surpresa, né? Nosso pezinho de limão morreu, né? Você acha que foi o quê? Muita água? Muita chuva? A idade também, nem sei. Eu acho que foi muita chuva, né? Ele tá mortinho praticamente, ó lá. Tá cheio de limãozinho. Nem cresceu bem. Tá todo amarelinho. Mas felizmente, gente, tem muitas coisas aqui que a gente chega e dá muita, você vê muita novidade. Que melhorou, que cresceu, que soltou fruta, soltou flores. Mas, igual ali, ó, as orquídeas, ficou aqui, gente, quase sem água. Cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi molhar elas. Olha só que coisa linda que elas continuam aqui, gente. Ficou um tempão sem a gente estar aqui. Mas olha que coisa linda que elas estão. Então, gente, é o que eu tava falando com vocês, ó. Você tá aqui num minuto, feliz, alegre, molhando as orquídeas. De repente, você recebe uma notícia triste. Então, vamos valorizar cada minuto da nossa vida. Porque você não sabe, no minuto seguinte, o que que vai ser. Tá bom? Aí nós acabamos. Chegar, eu tô mostrando pra vocês como fica sujo. Quando a gente não vem, né, Marido? Mostra tudo. Olha o chão aqui, fica muito sujo. Os bichinhos tomam conta da casa. Na roça dá muito inseto, né? E aí eles, eles entram muito dentro de casa, pelas gretinhas da janela. E a estrada passa pertinho, gente. Ali, ó. Os carros passam, joga muita poeira aqui. Mas dentro de casa até que não tem muito, não. Ficou bem fechado. É vida que segue. Temos que continuar. Já cheguei. Peguei flor lá embaixo. Fiz o arranjo. Ah, isso aí tem que ter, né? Não, isso aqui. Gente, quem me conhece, quem gosta da gente, sabe. Eu não consigo viver sem meu arranjo. Olha aqui, gente. Essa rosa aqui, tava com dois botãozinhos. Olha, que lindo. Peguei lá embaixo. O marido já pegou um bairro de miolo, né, Marido? É um bardão ali. Um bairro de miolo. E aqui as gulozema. Que ele gosta. Eu falo ele, gente, porque... Fala a verdade, mas eu não sou de muita... Neto em doce. Eu sou bem chata pra comer. Eu não como doce, eu não como nada. Mas ele gosta. Gente, uma coisa que eu como muito é isso aqui, ó. Pipoca. Pipoca. Isso é depois da janta ainda, hein? Janto, faço um panelão, mas é grande mesmo. Panela de pipoca. Estão hoje? Nós estamos mostrando um pouquinho. Outra coisa que eu não... Está errado. Que estou errado, gente. Mas eu adoro isso aqui, ó. E eu não. Eu como? Não. Não como. É gostosinho, eu acho gostoso. Aí você comprou quantas latinhas? Mas tem cinco aqui. Não sei se tem mais, tá? Aí, ó. Cinco latinhas. Aí vem, ó. Um suquinho que eu gosto também. Tem que ter. Quando não é natural, eu gosto de fazer isso aqui. Ah, gente, coisinha que eu amo. Esse aqui, ó. Eu não sei se alguém conhece. Ah, adoro. Esse aqui é pão cearense. Quem aí na cidade de vocês tem esse pão? Gente, ele é muito... É um pãozinho lá do Ceará. Ele é socado. Aquele pão socado que eu gosto demais. E aqui são as coisas saudáveis. Esse aqui eu gosto muito. Tem minha linha. Tem minha linha colhida aí na... Aqui é a oranga que eu ganhei da minha querida. Que é minha querida? Que é minha querida? A Tia Landa e a Regina ali, a vizinha ali. Nossa vizinha, gente. A gente vai lá e tem que dar uma coisa. Obrigada pelo apoio. Ela me apoiou, a gente, não. A Grinha Azul. E agora, então, vai ser uma comidinha rápida. O que nós vamos fazer? Ah, gente. Vocês viram aí que nós fomos lá na praia, né? Teve um passeio, a gente foi na praia. E lá o marido pegou. Eu acho que todo mundo viu. Essa pedrinho, essa pedrinha aqui, que é um coraçãozinho. Olha que coisa mais linda. Vira o do outro lado. Ela tinha aqui um... Parece que foi Deus. Não, marido. Ela já morreu. Não, mas é. Tinha uma... Ah, alga, alga verdinha. Marroquinha verdinha. Marroquinha verdinha. Mas foi pintado. Olha, gente. Não é não. Eu achei na areia. Olha só. Que coisa linda. Acho que foi você me dando seu coração. De pedra. Aí lá o moço do quiosque deu abacaxi pra gente. E a gente deu muita tangerina, né, marido? É. Pra ele. Tangerina. Ele deu um abacaxi. E agora, assim, pra completar nosso almoço rápido, porque nós acabamos de chegar, tá tudo muito complicado, né? Voltamos agora. Voltamos agora. Então eu vou fazer. Gente, olha aqui. Uma abobrinha, né, é frio. Isso aqui, o que que eu fiz? Ó, já temperei. Agora eu jogo um pouquinho de azeite. Quer ver? Gente, isso aqui é maravilhoso, ó. Você joga um pouquinho de azeite e bota ela aqui, ó. Não vou botar agora, porque vai fazer barulho. Vai atrapalhar. E aí eu passei no mercado, comprei. Ah, fígado. É, fígado. Gente, eu amo isso aqui, ó. Cheio de boi. Cheio de boi. Aí eu coloquei alho e um pouquinho de sal. E aí, gente, ele vem bifado, né? Ele vem assim, o bifão grande. Eu gosto de pegar na tábua e cortar ele assim, ó. Como se fosse palito, né, que se fala. Palitinho. Igual batata palito. Aí agora eu passo ele aqui na panela. Que vai ficar também uma delícia. E pra completar, marido, eu trouxe. Vamos mostrar a verdade. Você fez a barredura lá na cidade pra trazer... Aqui é um arroz que tava lá e uma feijoadinha que eu tinha feito. Então, a gente vai comer esse arroz com feijão, essa abobrinha e o fígado. Esse dia é fome, gente. Tem banana, tem... Batata. Tem frutas. A batata eu comprei lá no mercado. O abacaxinho. É daqui o dia vai ter lá da mamona lá do... Da queitarice. Lá das meninas lá. Gente, ó. Da queite lá. Agora eu vou voltar com vocês, marido almoçando. Aguarda aí. Aí, gente, como hoje é dia de aperto, a comida vai ser assim. Bem simples, tá? Gente, ó. Eu não vou passar tudo, porque a gente não vai comer tudo, né, marido? Vou passar só um pouquinho, ó. Gente, faz um piquinho assim, ó. O fígado de boi. Você pica ele, repera e deixa aqui, ó. Deixa com fogo baixo. Não pode ser muito tempo, né? Não, deixa o fogo baixo. Ele não ir rápido, não. Não é que queima. Tá vendo? E aqui eu já coloquei nossa abobrinha, ó. Vocês vão ver que delícia que fica a abobrinha. Infelizmente, esse aqui vai em micro-ondas, que é comidinha rápida. Porque, gente, a pessoa pensa, a vida deles é assim. Não. Nós temos vida normal, como todo mundo. E é apertado. Hoje nós saímos lá da cidade, né, marido? Antes de sair, ele veio aqui na oficina. Um monte de problema pra resolver. Aí a gente já chegou aqui tarde. Então chega, tá tudo sujo. É, chegamos agora pouco. Agora nós estaríamos já tirando um cochilinho, ó. Onze, onze e dez, ó. Nove, nove e pouco nós almoçamos. Hoje, como a gente... Antes de subir pro recanto, resolvemos os problemas e comprar mais alguma coisinha. Foi na oficina, tivemos que comprar umas coisinhas. Aí, gente, eu peço já de cara de novo. Perdão a vocês, que são nossos inscritos, que é parte da família. E eu sou muito emotiva. Toda vez que eu falo de família ou de filho... Ei, marido. Choro. Aí, gente, eu peço perdão pra vocês, tá? Tá difícil concluir esse vídeo. Mas vamos que vamos. É a vida que segue, né? A gente nunca pode parar. Como diz o ditado. Saudade, sim. Tristeza, não. Aí, vamos lá, gente. Agora, ficou pronto ali o... Fígado. Alobrinha. Alobrinha. Fígado. Gente, o fígado não passa muito, não, ó. Deixa ele assim, mais. Aí, o marido gosta com cebola, né? Deixa aí, ó. Ah, gente. Uma cebolinha. Você passa, você tira aquilo ali. Dá uma murchada na cebolinha. Põe um pouquinho de azeite. E vinagre e sal. Não tem coisa melhor. Você pode até comer com arroz. O barulho ali da coisa é... Cuidado que você... Isso aí, corta bem grossinho. Aí, você corta as rodelas mais grossas. E cebola, gente. Diz que é saudável, né? Cebola e alho, né? Diz que é bom pro coração. Não sei pra que você dizer. As partes eu não entendo direito. Eu acho que é muito saudável. Gente, mesmo a criança que não gosta de fígado de boi, faça desse jeito aqui, certamente eles vão comer. Vai sentir o fígado. E esse aí, você vê que tá um fígado clarinho, né? Tem um que tá meio escuro e um pouquinho... Ah, deixa eu falar pra vocês. Eu que gosto sempre da dica. Nunca congela fígado. Fígado de boi congelou, ele vira uma espuma preta, ele não presta mais. Tem que ser fresco. Fresco. Aí, agora, nós vamos jogar cebola aqui. Eu nem como a cebola. Um pouquinho de azeite, né? Azeite, óleo, né? Olha, tá bom o negócio que eu gosto. Claro que o azeite fica melhor, né? Um pouquinho de sal. Deixa eu enrolar um pouquinho de sal. Aí, gente, como eu tô contando pra vocês, a chegada não é fácil, não. Enquanto eu venho aqui pra cima, né, nós vamos guardando contra. E ele lá embaixo, molhando. Já tá seco. Eu já dei uma olhada, pelo menos naquilo que a gente planta em vaso, pra que ele seca logo. É. Quando ela ter plantado na terra direto, ele já pega mais umidade da terra. Já dei uma molhadinha. E o tempo, se tá com previsão de chuva aqui no nosso local, aqui, vamos ver. Você que dá uma chuvinha. Deus quiser. Gente, como eu tô falando pra vocês, então, foi uma semana muito difícil pra mim. A pega da minha irmã, mais uma irmã. Mas, graças a Deus e ao carinho de vocês e dos vizinhos, né? A Regina aqui, minha vizinha, os vizinhos lá da cidade. Muita gente boa que apoiou. A gente vai levando. Agora aqui, ó, vou colocar um pouquinho. Vinagre. Aí que você morre, né, mas esse cheiro aí... Isso não precisa nem do fígado. Só a cebola, tá bom. Como é que tá a abobrinha aí? Aí, tá vendo, gente, ó? Você acha que você tem que cozinhar uma abobrinha? Não, olha só. Olha. Só temperei ela um pouquinho antes. E coloquei aqui com um pouquinho de azeite. Hoje, marido, você perdoa, mas não vai ter suco. Podia fazer o suco do abacaxi, mas não vai fazer. É, mas tem um extra rápido aí, hein? É. Eu vou fazer um rapidinho. Hoje vai ser o extra rápido. Vou fazer um suco daquele... Suco da... Caju. Caju. Ah, eu adoro, gente. Nossa! Quando eu viajava, chegava naqueles negócios que fazia aquele suco. Eu já pedia uns dois, três copos duplo de uma vez. Aí, gente, agora, como a cebola já tá passadinha, ó, com sal e azeite, eu volto com o fígado pra cá. Dá uma... Uma movimentada nele aí. E é só passar pra dentro, como diz um amigo, uma pessoa que a gente segue no canal aí. Passar pra dentro. Agora, Maridão, mostrava isso aqui. Ó, já tá... Ah, lá. Quando ela começa a ficar coradinha assim, ó. Tá vendo? Pedacinho bem coradinho. A gente usa... É, fica aí. A gente usa muito, sabe? Porque na hora que você fazia um churrasco também. É. A gente tem uma grelha, né? E corta as rodelinhas. E põe o quê? Sal e... Sal e azeite. Azeite. Sal e azeite. Fica, gente. Melode que a picanha. Tá, tá, Marido. Agora eu vou aquecer esse aqui. No micro-ólico. Você vai almoçar. Então, gente. Assim vai ser o almocinho hoje. Bem simples. A varredura que sobrou lá da cidade. Porque nem ia dar tempo de chegar aqui e fazer fresquinho. É. Nós fizemos aqui, ó. Improvisamos aqui um... Mas não é bom. Esse é arroz... Gente, a gente não pode desperdiçar nada. Não pode jogar nada fora. Tinha lá o arroz, feijão fresquinho. Claro que eu trouxe pra cá, que eu não vou deixar perder. Não. Quem já passou aperto na vida igual eu, não perde nada, não. Eita, essa bola aqui. Essa aqui que é o... Que é o... É o point. É o point da... Não, tá cheiroso. Eu não tô com fome nenhuma, mas que tá cheiroso, tá? Não, deve ser que você não tá com fome. Você tá comendo tudo, então. Não, pode estejar aí. Não, sacanagem. Muita comida aqui. Cebola, você não quer nada? Não, não, não. Nada, nada? Pra cá tá tudo, então? Pode. Pode só se arrepender, hein? Guardar a abobrinha. Pode despejar? Cu. Não, deixa eu. Gente, pelo amor de Deus. Depois que eu descobri essa é fraia. Tem coisa boa no mundo, não. Gente, olha, olha a abobrinha. Vocês não conseguem imaginar o sabor. Que fica isso. É de bom pra comida, né? Não, pode pegar mais. Mais, mais, mais. Não, dois pedacinhos pra mim tá bom. Pode pegar. Ainda mais, infelizmente, né, gente? A gente fica meio assim. Perde o apetite. Perde tudo, né? Mas Deus é maior. Vamos lá na varanda. Quem botar uma farinhazinha, botar por cima. Só que eu não filmo chegado a farinha. Pimenta, né? Também não ligo também, não. O maquinário já tá funcionando já, gente. Gente, não repara. Eu vou voltar a falar pra vocês. Tá tudo sujo. A varanda tá suja. É, suja não. A mesa tá suja. Só meu marido que não tá sujo. Não. Meu marido. Olha, agora ele fez uma porcaria aqui, ó. Agora acabou de sujar. Forrei a cadeira, pegou na mesa. Tornou meu suquinho. Tá bom, tá tudo certo. E agora ele fez... Pronto, hein. Agora ele fez uma porcaria aqui, ó. Agora acabou de sujar. Forrei a cadeira, pegou na mesa. Tornou meu suquinho. Tá bom, tá tudo certo. Gente, eu queria dar um abraço em cada um de vocês. Todos, todos, todos. Mas como não tem como, a gente manda um abraço coletivo, né, marido? E eu queria mandar, assim, um abraço especial pro Oscar Cotto. Oscar, aquele que nunca, em nenhum vídeo, em nenhum minuto, ele não deixa de comentar e conversar com a gente. Obrigada, meu amigo, tá? Muito obrigada. Um abraço aí, Oscar. Oscar e quem segue... E todos, todos. E quem nos segue também. É, abraço pra todo mundo. Um abraço, saúde, paz pra todo mundo. Deus proteja todo mundo, gente. Gente, esse foi um videozinho de desabafo. E querer o carinho de vocês, tá bom? Um beijo. E quem gostou, gente, deixa o João aí. Quem não gostou, deixa também. Gente, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Ele quer. Uhum. E até o próximo vídeo, gente. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.